Fala pessoal, aqui é o Breno da Encanto de Andinar de Bonsai. Estou aqui com esse bonsai aqui que morreu esses dias aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre essas causas da morte dele e falar também como evitar em qual situação que ele morre assim e que não tem como nem a gente fazer nada, né? Beleza? Então, segue no vídeo. Fala pessoal, começar falando aqui, né? Sobre essa discussão que tem aí, né? Desse bonsai de supermercado, né? Se é bonsai, se não é bonsai, né? Então, tem gente que fala que não é um bonsai, né? Eu acredito que vai, depende de cada um, né? Se a gente tem uma, se a pessoa compra uma arvorezinha dessa e pra ela tá de bom tamanho, né? Tudo bem. Então, o bonsai, na verdade, são níveis, né? Então, tem o bonsai, né? Tem esse aqui que nem é considerado bonsai por muita gente, né? Na verdade, é considerado um pré-bonsai, né? Mas já não deixa de ser uma representação, né? De um bonsai. Então, pra quem não tem intenção de fazer plantas bem elaboradas, né? Participar de exposição, por exemplo, já tá ótimo, né? Ter uma plantinha dessa em casa. Já é uma representação muito legal de um bonsai, né? Então, mas mais de cada um mesmo, né? E aí, eu já fiz alguns vídeos aí explicando, né? Como manter o bonsai vivo, né? E eu vou falar desse aqui, por que que ele morreu. Na verdade, é bem comum esse tipo de bonsai morrer. Esse daqui, no caso, é um junípero. É uma tuia azul. E é bem comum disso acontecer, porque a gente costuma comprar em supermercado, né? Esse aqui mesmo, por exemplo, foi comprar em supermercado. Só que é um risco que a gente corre de comprar planta em supermercado. Principalmente essas tuias, né? Juníperos em geral. Essa daqui, no caso, eu comprei. Depois de um mês, mais ou menos, ela secou e morreu. E eu já vi muita gente que desistiu de cultivar bonsai, né? Ou esse pré-bonsai. Por achar que não soube cuidar do bonsai, né? Não soube manter ele vivo. Nesse caso aqui, quando eu comprei ele no supermercado, ele já estava morto. Porque no supermercado, geralmente, ele não molha as plantas. E como o junípero não demonstra que ele está morrendo ou que ele já está morto, né? Ele demora 30 dias para secar depois que ele morre. Então, quando a gente compra lá, ele está todo verdinho ainda. E não parece que está morto. Então, a gente compra, a gente traz para casa, né? E deixa lá, cuida certinho, né? E deixa na sombra, rega, né? Deixa ele se adaptar e passa 30 dias e eu acabo morrendo. Na verdade, ele não morreu por falta de cuidado, né? Então, quem for comprar juníperos em geral aí em supermercado, já tem que estar ciente desse risco. Então, em comparação com essas bonsai de frutíferas, né? Essas bonsai de folha plana que a gente chama, né? Ela, por exemplo, dá para saber, né? Se está morta ou se está morrendo, né? Porque ela vai dar muitos sinais aqui, né? Vai cair as folhas ou vai estar com broto murcho. Para comprar um tipo de planta ali no supermercado, é bem tranquilo. Que a gente vai ver aqui e vai saber que ele está vivo, né? No caso do juníperos, não. E aí, só mais uma dica aí, né? Que eu vejo muita gente falando que quando compra esses bonsai em geral, né? No supermercado, é bom chegar em casa e trocar a terra. E eu não aconselho em fazer isso. Não é o que eu faço. Geralmente, a gente tem que deixar ele se adaptando, né? A gente compra no mercado, deixa num cantinho, adaptando ao ambiente ali. E o bom também é deixar ele em meia sombra. Porque quando a gente compra no mercado, ele vem de estufa e fica lá na sombra no mercado. Então, não tem como deixar ele diretamente no sol. O ideal é colocar ele na sombra, né? Com claridade. Depois, gradativamente, duas ou duas semanas, colocar no solzinho da manhã. Depois, deixar um pouco a mais, né? No sol até meio-dia. E ir colocando ele gradativamente. E, principalmente, não mexer na raiz, né? Esperar aí um, dois, mesmo, mais ou menos, pra mexer na raiz dessa planta. Beleza? Então, essa foi a dica de hoje aí. Se for alguma dúvida, pode deixar no comentário aí. Quem não for inscrito, se inscreva. E até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho